A Copa do Nordeste de 2024 ainda não começou dentro de campo, mas fora dele já está pegando fogo. Isso porque, em entrevista ao Clique Esportivo, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Cavalho, garantiu que a partir do próximo ano, todas as finais só serão realizadas em arenas. A autonomia, segundo Evandro, seria da própria CBF para marcar os locais das duas partidas finais. Neste ano, a decisão foi entre Ceará e Esporte. O primeiro jogo aconteceu na Arena Castelão e o segundo na Ilha do Retiro. Segundo Evandro, foi justamente a escolha do estádio do esporte que causou um desconforto na CBF. Não faria sentido ter uma final em um estádio para 30 mil torcedores, tendo outro maior e mais moderno para 50 mil à disposição. A determinação para 2024, entretanto, só valeria para estados que possuem arenas. E para vocês, essa determinação faz sentido? Deixe aí sua opinião nos comentários.